Salve turma, sejam bem vindos ao CTJ TV para mais um vídeo de palpite análise da luta principal do UFC que acontece amanhã onde teremos o confronto entre Leon Edwards contra o Bilal Muhammad mas antes de começarmos queria pedir para vocês, se vocês ainda não são inscritos no nosso canal deixe sua inscrição, deixe seu sininho de notificação, deixe seu like, fortaleça esse trabalho que está começando agora vamos lá, palpite, meu palpite, minha análise para a luta principal do UFC uma luta que é muito importante para a categoria dos meio médios uma luta que na verdade não seria essa, o Leon Edwards enfrentaria o cara do hype, o Shima Eve que veio destroçando a categoria das lutas, no meio de uma pandemia, veio fazendo grandes lutas em pouco tempo, o Curto entrou na graça do presidente Dan White, o Dan White já estava ali achando que seria a nova galinha dos ovos de ouro, mas teve que atrasar todos os planos porque infelizmente o Shima Eve se contaminou com esse maldito vírus e parece que sofreu consequências mais sérias, parece que a recuperação dele não foi tão positiva não se recuperou 100% ainda, parece que houve sequelas da sua doença, houve sequelas parece que não voltou a treinar normal, ainda teve até uma história que talvez uma suposta apresentadoria ele bastante abatido, mas isso é conversa para outro vídeo então o Shima Eve saindo, abriu um espaço ali, quem iria lutar? e o Bilal Mohamed acabou aceitando essa luta de um pouco tempo de preparação acabou aceitando essa belíssima oportunidade o Mohamed hoje é o 13º do ranking e vai enfrentar o 3º do ranking, que é o Leon Edders o Leon Edders já está há quase mais de um ano, na verdade, mais de um ano a sua última luta foi em 2019, ele passou o ano de 2020 todo sem lutar na verdade, devido a pandemia, ele teve problemas com bichos, não conseguiu vir da Inglaterra para os Estados Unidos também ele teve um contágio, ele foi contagiado, pegou, se contagiou, desculpa, eu estava para a leitura contagiou pelo coronavírus, foi adiado a luta com o Shima Eve e resumindo, entre tantos percalços, acabou, ficou um ano em inatividade e aí a gente vem para essa luta agora, uma luta, como a gente fala, é o cara que é o 3º da categoria é o 3º ali que está na boca para enfrentar então assim, se ele faz uma boa apresentação se ele mostra aquele percurso que ele estava vindo fazendo ele vem de 7 vitórias consecutivas o Leon Edders também vem de 7 vitórias consecutivas se ele mantém essa sequência de vitórias, vencendo bem o Mohamed agora amanhã, vence bem eu acredito que ele se configura, talvez ali, entre o próximo desafiante como o próximo desafiante, a disputa de cinturão contra o Kamaru Usman é um cara muito duro, analisando a luta é um cara, que a gente vê ali o Leon Edders como um cara de pacote completo eu vejo ele como um cara muito bom, que tem uma trocação muito boa um cara longe de linho, um cara que tem uma envergadura boa para a categoria é um cara que tem um trabalho de quedas muito forte ele sabe se defender das quedas e sabe voltar para baixo no momento que é necessário então é um cara que joga bem em todas as áreas ali por isso, por esse fator eu vejo como nas casas de apostas o Leon Edders como um favorito porém assim, o Bilal está mais em atividade a gente tem que botar, a gente não pode achar que o Bilal Mohamed é uma carta fora do baralho é um cara que está mais em atividade que lutou há pouco tempo então ele está ali aproveitando a oportunidade ele tem um camp há pouco tempo então assim, a questão dele ter aceitado em cima da hora talvez ele ainda esteja usufruindo da sua performance da última luta ele ainda não está destreinado pode ter certeza que ele não está destreinado um problema sim, que ele vai ter que fazer um novo corte de peso ele vai ter que fazer um novo corte de peso para essa luta mas ele é um cara que tem ferramentas sim, perigosas para vencer o Leon Edders o Leon Edders fica achando que vai pegar um galinha morto porque o 13º, ele sabe que essa não é a verdade o Bilal tem uma mão pesada ele gosta daquele confronto mais plantado mais colado no outro então acho que o Leon Edders vai ter que fazer esse trabalho de distância de trabalhar os seus jabs trabalhar com a distância porque acho que o Bilal vem para jogo é isso aí, é engraçado né a gente tem que ir nesse contronome o nome português para a gente Bilal acaba caindo numa piadinha né mas vamos lá, vamos falar o Muhammad vem para o jogo vai tentar encaixar acredito que ele vai tentar encaixar o golpe eu acho que ele vai fazer esse trabalho de pressão maior em cima do Leon Edders ele vai tentar jogar o Leon Edders eu acho que ele vai trabalhar tentando encurtar os espaços eu acho que ele não deve dar os espaços para o Leon Edders porque é o que o Leon Edders quer fazer jogar na distância e entrar quando necessário para botar para baixo então eu vejo favoritismo eu acho que o Leon Edders tem mais ferramentas é um cara mais preparado um cara mais testado como a gente falou vem de 7 vitórias consecutivas vem bem na categoria apesar de um ano parado eu acredito que ele deva estar se mantendo ativo então eu acho que ele está com muita gana para conseguir essa disputa para o cinturão eu acho que ele não vai deixar escapar pelos dedos eu acho sim que talvez seja uma luta dura mas eu vejo favoritismo para o Leon Edders em todas as áreas na trocação eu acho que na parte do Grépio também eu vejo favoritismo para o Leon Edders tem que ter cuidado tem que ter cuidado porque é um cara o Bilal Mohamed é um cara é um cachorro vindo para cima do osso querendo buscar a oportunidade de todos os jeitos então ele tem que vir tem que ter cuidado ressalva para não ser surpreendido pelo décimo terceiro do ranking ok? e vocês? o que vocês acham? o que vocês esperam dessa luta? é um card que não tem muitas estrelas a gente até conversa assim porque que no último evento no último evento o UFC 259 foi um card recheado eu acho que o UFC podia até pulverizar mais umas lutas mais importantes não é um card muito importante mas a gente tem essa luta que promete uma luta que vai mexer ali na categoria dos meio médios e com certeza estaremos lá assistindo ok? e vocês? qual o palpite de vocês para essa luta? vou trazer amanhã vou fazer um vídeo trazer uma novidade quem já acompanha nosso Instagram já viu a novidade mas vou aqui antecipar a gente vai estar fazendo a transmissão ao vivo do Demo Fight mas amanhã vou trazer um vídeo completo explicando certinho então não perca tempo se inscreve no nosso canal que estaremos novidades para esse ano e promete ser grandes grandes feitos grandes eventos aqui em nosso canal então não perca tempo se inscreva deixe seu like fortaleça esse canal que só tem o intuito de melhorar cada vez fomentar o cenário baiano e nacional do MNMA ok? obrigado a todos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro os tchau tchau Obrigado.